Meu sonho sempre foi passar leite condensado no corpo para a menina... Ah, mentira! Eu acho bonito demais isso aí. Eu acho bonito. Eu vejo o frota fazendo isso, eu fico doido. Chega, chega eu dei tudo. Falei, tá bom, vamos ter um filho do exército. O que é que você quer que ele seja? Ela falou, quero que ele seja major. Ele vai ser major. Falei, então pronto, vamos fazer um major. Estamos fazendo um major, aí eu comecei a cansar. Comecei a bufar, ela falou, não, faz só um sargento, já tá bom. Aí eu olhando aquilo, eu fiquei morto sem graça. Falei, minha filha, o que é isso? Ela falou, pai, isso aqui é meu namorado novo. Eu falei, como é que é o nome disso aí? Ela falou, eu chamo ele de Creu. Eu falei, por quê? Porque ela tem cinco velocidades. Falei, minha filha, mas como é que você namora um bicho desse? Pai, eu não preciso ficar saindo de casa, eu namoro em casa a hora que eu quero, quantas vezes eu quero. Não preciso ficar gastando dinheiro, não corro risco pegar doença nenhum e não tem problema nenhum. Eu falei, pensando por esse lado, tá certo. Tempos modernos. Tempos modernos. Nesse dia ela foi pra escola, quando ela voltou, chegou em casa, abriu a porta. Eu sentado na cozinha tomando uma cerveja, um outro copo de cerveja na mesa e o bicho em cima da mesa. Caso aberto, o dela é aquele diferente que a cabeça roda ainda. Foi na festa de casamento, aquela festa bonita, tava lá o noivo, tava a noiva, os dois com um sorriso no rosto, o noivo e a noiva. Eles estavam tão felizes que eu achei que eles estavam se separando. E o gogô mal. Aí, Casabel, o elefante vai falar, ô, seu leão, por favor, eu não quero interromper o senhor, só pra avisar que isso aqui não é camisinha não, é a cascavel que tá pagando frauteado. Eu vou fazer de conta que você é um relógio, suas pernas são os ponteiros, e tu me chama quando for 15 pras 3, tá legal? Ô, terra boa pra plantar mandioca, hein, casambada. Aí a nega foi embora por causa dessa parada. Fato venero isso. Fiquei sozinho, fiquei carente. A gente fica carente, não fica? Ficou sim, filho. A gente fica com vontade de entortar a porta da gaiola de alguém, não fica? Aí eu fiz um comercial pro amigo meu, ele me pagou num centro de lazer, ele falou, vai no centro de lazer. Vai lá, fica à vontade lá. Aí eu fui, eu fui nesse centro de lazer, cadê o Beto? Cheguei lá, o cara falou pra mim assim, você quer com muita satisfação ou com muita diversão? Falei, não, eu quero com muita satisfação. Falei pro cara. Falou, então entra ali naquele quarto. Quando eu entrei tinha uma mulher lá, cadê o Beto? Aí eu comecei a uns trabalhos, aquela coisa toda, a mulher é igual uma geladeira, cadê o Beto? Fria, 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 fria. Falei, o que que tá vendo, filho? Qualquer parada. Ela falou, não, eu tenho um festiche. Falei, que festiche? Ela falou, eu gosto de cruzar olhando pro teto de espelho. No teto tinha um espelho redondo assim, cadê o Beto? Eu gosto de ver coisas diferentes, que aí eu se animo aqui embaixo. Eu falei, aquele teto redondo. Eu falei, mas que festiche que você tem? Ela falou, tá vendo aquele espanador de pó ali? Falei, qual? Aquele grandão com perna de rabo de Itamanduá bandeira? Falei assim, mas que que tem a ver? Ela falou, se você, é... Se é que tu me entende, se você não entendeu? Eu falei, o que que você tá sugerindo? Eu tô calado. O que que você tá sugerindo pra mim? Eu falei, o que que você tá sugerindo pra mim? Ela falou, se você, né, acoprar ele, pode ser que eu se anime. Falei, não, aí não, aí não, aí não, aí você tá me desconsiderando. Falei pra ela, minha naftaína já subiu. Eu sou sujeito macho, sujeito convicto do meu estabelecimento comercial masculino. Fiquei assim, o que que é isso? Tá pensando que eu sou o quê? Nada disso. Você vai contar pra alguém? Falei pra ela. Olá. Deus do céu, o que que vem? A nega fez uma... O que você está escrito? Não! Não, não estou hurdle. O que é isso? O que é eso? Tá falando? rai! Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo bem de leve, só pra descontrair mesmo Acredito que muita gente aqui gosta também da risada do Carlos Alberto, assim como eu Por isso que eu decidi fazer esse vídeo Se você sabe de outros momentos que ele riu muito e eu não coloquei aqui Deixa aí nos comentários pra eu ver depois Obrigado por assistir até aqui e te vejo em outro vídeo Legendas por TIAGO ANDERSON